Onde está você, se o sol morrindo te escondeu? Onde ouvir você, se a tua voz a chuva apagou? Onde buscar, se o coração bater de amor pra ver você? Hoje a noite não tem luar e não sei onde te encontrar Pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar Passa a noite tão devagar Madruga até silêncio e paz E a manhã que já faz chegar Onde te despertar Vem de presa de onde estás Já é tempo do sol raiar Nem o amor que tanto não pode mais esperar Hoje a noite não tem luar E não sei onde te encontrar Pra dizer como é o amor que eu tenho pra te dar Paz a noite tão devagar Madruga até silêncio e paz E a manhã que já faz chegar Onde te despertar Vem de presa de onde estás Já é tempo do sol raiar Já é tempo do sol raiar Meu amor que tanto não pode mais esperar Vem de presa de onde estás Vem de presa Não perder Vem da presa Olá